Bem-vindos à leitura do capítulo 411 de Boku no Hero Academia aqui no canal Classe S. Capítulo que se chama O Vilão Mais Perigoso de Todos os Tempos. É, não resta dúvida de que é ele mesmo. Aqui uma imagenzinha prévia do Shigaraki. E só relembrando o que aconteceu no capítulo passado, o Shigaraki conseguiu roubar uma das individualidades no Midoriya. Porque se já não bastasse, já não parecesse impossível o suficiente, ele ainda pegou uma das individualidades do cara. Então o que parecia impossível acabou de ficar um pouquinho mais impossível. Vamos ver o que vai acontecer nesse capítulo, vamos ver se vai ficar mais impossível, se vai aparecer alguma solução. Eu acho que esse capítulo todinho aqui vai ser só pra, assim, pra gente terminar o capítulo dizendo, fudeu. Então vamos lá, mas antes de começar a leitura, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, aí a gente vai. Enquanto isso, na sala da justiça tá todo mundo aqui desesperado. Discussão dos portadores. Não podemos ser sentimentalistas. Os sucessores tomaram as rédeas da batalha de vez. É? Assim, os sucessores, né, no caso, o Midori. Temos que acabar com o Murushigaraki. Agora, essa é a única razão da nossa existência. Mas, por enquanto, a situação é precária. Temos que dar um jeito de lidar com a regeneração dele. Ih, pegou. Ele sentiu, o homem do sensor de perigo sentiu que ia roubar o sensor de perigo. Aí, não pôde fazer nada, né? Oi? Caralho, viu como... Pegou que nem uma mão aí. Pegou. Ah, justamente por ele ter sentido antes dos outros, né? É, senhor Shinomori. Aí, pegou só ele. Cuidem do nono, por favor. Moleque, o senhor Shinomori. Aqui, continuando de onde o capítulo parou, né? O sensor de perigo foi roubado. O poder passado de geração em geração. Meu mestre teve um trabalhão nessa busca, né? É, de certa forma, ele já pegou um pedacinho ali do One for All, né? Já que o... Essas individualidades vieram junto ali com o One for All. De certa forma, ele já tá ali pegando um pouquinho do que ele quer, né? Eita. Tanto faz. Não tem nenhum apego emocional. É... Mas aceito qualquer atalho pra te destruir. Ah, é diferente do One for All, né? Ele não é tão desesperado assim pelo One for All. Roubar o One for All seria só um mais um meio de ficar ainda mais poderoso e destruir ainda mais, né? No caso aqui pro Shogaraki. Nós baixamos a guarda. O ódio dele é forte a ponto de superar a determinação de todos nós combinados. É, foi tudo muito rápido. Até a cadeira... O cara absorveu até a cadeira. Porra. Chicote negro mais fadinho, mais troca de marcha. Correntes negras. Eu tô vendo que isso aqui a gente só vai servir pra cansar ainda mais o Midori e o Izuku. Ah, então é assim que você desviava de todos os meus golpes. Ele tá usando o sensor de perigo. Você é o meu maior obstáculo. Vai ser o primeiro a virar pó. Puts que peribiriu. Te vi chorando. Não posso ignorar. Você ainda insiste em me tratar como ser humano. É, que no caso, diferente do que foi ele com a Uchiaco e a Toga, né? Não vai ter discurso no Jutsu, não. Aquele discurso do Jutsu com a Uchiaco até que foi legal no final, né? Apesar de eu ter reclamado bastante. Aqui não vai ter discurso no Jutsu, não. Olha, ele usou aqui o chicote negro como um escudo, né? Conseguiu ali se defender um pouco. Me cobrindo com várias camadas de chicote negro, eu consigo evitar os ferimentos fatais. Ixi, quebrou aí o... Achei que tinha sido os dentes do cara. Foi só aquela máscara, né? A minha máscara. Foi o All Might que recolheu. Você tinha acabado de colocá-la pra continuar respirando por entre as ondas. E agora, olha onde viemos parar em questão de minutos. Que poder absurdo. Pois é, tem uma coisa que eu ainda hoje não entendi. De onde é que veio aquelas ondas, né? Como é que eles fizeram aquilo exatamente? Meu Deus, os caras foram parar na frente do Monty Food. No caso, eles estão perto de Tóquio, né? Que eu acho que o Monty Food é pertinho de Tóquio, né? Eu acho que é. Ixi, Maria. Será que tem gente em Tóquio? Ou evacuaram? Tem muita gente em Tóquio, viu? Tóquio, acho que é uma cidade mais povoada do mundo. Monty Food, nós viemos até aqui. A troca de marchas está prestes a acabar. Vocês estão vendo? Cada vez... Cada página que passa está confirmando mais o que eu falei no início do vídeo, né? E no final desse capítulo a gente vai dizer FUDEU. Ele roubou apenas a individualidade. Isso não vai afetar a sua força física base, né? Que é o poder do One for All, imagina. A força em si é estocada no One for All. Não nos fatores de individualidade, justamente. O jeito é esperar até você se recuperar. Não seria melhor ele usar essa força pra fugir... Fugir, cara? Meu Deus, se o Midori fugir... Quem é que vai lutar contra o Shigaraki? Hein? O senhor... Pera, o nome do cara é Hein? Hein? O senhor Shinomori nos salvou graças ao assessor de perigo. Se o Nono for tocado, mesmo que só por um instante, é bem provável que nenhum de nós aqui consiga fugir. Ah, meu irmão, que vocês já estão mortos, foda-se vocês. Ele vai nos roubar e esse será o fim. Ah, também não é assim, né? Se roubar vocês vai ficar ainda mais impossível, né? Estou vendo vocês, fantasmas. Estão discutindo como meter o pé daqui, né? Caramba, ele consegue ouvir a conversa que está rolando dentro do Midori. O Tisquipiribiriu. Vocês sempre fugiram e ficaram mais fortes. Então eu vou destruir todos vocês aqui e agora. Vocês não terão pra onde fugir. Só o que vai sobrar é uma terra devastada. Assim como o Spinner queria. Meu Deus do céu. Onde ele passa vai deixar um rastro de destruição. Tudo vai afundar, começando pelo Montefud. Cara, é até uma coisa meio simbólica, né? Ele destruir, ele começar pelo Montefud. Porque o Montefud, assim, é o cartão postal do Japão, né? Destruir o Montefud é dizer, pronto. A partir daqui, o Japão já era. Puts, Kipiribiriu. Ó, eu estou dizendo. Moleque, ele nos conduziu de propósito até aqui. Se o Montefud... Eita, pô! Eu tinha esquecido que o Montefud é um vulcão. Ativo. Vai vazar lava pra todo lado. Caralho, é mesmo, gente? Meu Deus. Puts, Kipiribiriu. O Sr. Yote... É, Sr. Yote. Ele não é mais apenas o sucessor do All For Run. É a destruição encarnada. Acabar com tudo é a única fonte de alegria dele. Meu Deus do céu. É, que... Dô, 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 dô. Ah, não batalpei aqui pra destruição, né? Mas sei que tem uma explicação pra isso tudo. Não é tão simples... Ô, meu Deus do Midori ainda tá insistindo nisso. Não é tão simples assim. Lembrando aqui da conversa com o Chaco. Eu não sei o que ela considera senso comum. Você é uma pessoa. Tá bom. O Midori tá certo. Assim, por mais que o próprio Chagarak não se considere mais humano, a verdade mesmo é que não existe isso de deixar de ser humano. O Midori, ele tá certo. O Chagarak continua sendo uma pessoa. Porque pessoas também têm muito potencial pra maldade, né? Então não importa o quão mal ele seja, ele continua sendo uma pessoa. Mas, mesmo assim, Midori. Tu quer mesmo tentar convencer ele a parar? Será que tu acha que tu vai conseguir? Eu espero que tu não consiga. Eu espero que o Chagarak seja derrotado do jeito clássico mesmo, viu? Prefiro. Ó, Japão à beira do colapso, mas Deku não vai desistir. É, gente. Assim, que o Midori vai tentar argumentar um pouco, ali conversar com o Chagarak, talvez ele até tente mesmo, né? Até o esperado do Midori, mas eu espero que ele não consiga. Diferente do que foi ali com a Ochako e a Toga, eu espero que ele não consiga convencer o Chagarak a nada e no fim ele tem que ir na base da porrada mesmo. Ele tem que evoluir o One for All pra derrotar o Chagarak. Eu espero que seja isso mesmo. E na base do discurso no Jutsu, na batalha final contra o vilão que foi construído desde o início, porra, aí é sacanagem, viu? E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o último capítulo do ano, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Tchau, um beijo, até a próxima. Tchau, um beijo.